Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Se você é novo por aqui, eu já peço que você inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações. Vamos falar da enquete BBB Wall, esse paredão que está pegando fogo, hein pessoal? Babu, Flaslane e Thelma estão na Berlinda, estão emparedados e quem decide quem vai ficar na casa ou quem vai sair é você. Um dos três terá que deixar a casa mais vigiada do Brasil. Big Brother Brasil 20, o reality show mais famoso do Brasil. E a galera está ligadinha, ligadinha. E aí, para quem você está tossendo? Quem você quer ver fora da casa? Quem você quer que fique? Por que você quer que a pessoa fique? Por que você quer que ela vá embora? Você vota para o Babu, para a Thelma ou para a Flaslane sair da casa? Por que Babu deve sair da casa? Por que a Thelma deveria sair? Por que a Flaslane deveria sair? E ao contrário, por que a Thelma tem que ficar? Por que o Babu tem que ficar? E por que a Flaslane também tem que permanecer na casa mais vigiada do Brasil? Vote! Vote na nossa enquete também aqui no canal, que nós já temos vários votos aí. E a nossa enquete do canal também já diz quem é que vai sair da casa mais vigiada do Brasil. Lembrando que na última quinta-feira houve a prova do líder. Na prova do líder, Usaflex, onde os brothers e sisters teriam que apertar um botão, né? E quem apertasse aquele botão, por último, seria eliminado ou eliminada. A primeira eliminada foi a Rafa. E a última a sair da prova, a última a deixar a prova foi a Ivy. A Ivy deixou a prova sendo a líder. E na sexta-feira, o paredão foi formado. Como vocês viram, que a Ivy não pensou duas vezes em colocar a Thelma no paredão. Elas duas não se dão muito bem ali dentro da casa, né? Então, a casa está muito pequena para elas duas. Então, uma delas tem que sair, se for assim, né? Então, pessoal, ela não pensou duas vezes em colocar a Thelma no paredão. E houve a votação da casa. Vocês sabem que houve a votação da casa. A mais votada da casa foi a Flaslane, né? E a líder, Ivy, usou o voto de Minerva para colocar o Babu novamente no paredão pela terceira vez consecutiva. Mas ela disse ainda que ela não queria colocar o Babu no paredão, porque ele já estava vindo de dois paredões consecutivos. Porém, ela também não queria colocar as amiguinhas dela no paredão, né? Então, ela resolveu jogar o Babu novamente, porque ela sabe muito bem que o Babu, né? O Babu, ele vai para o paredão, mas ele está sempre voltando, voltando, voltando para a casa mais vigiada do Brasil e chegando mais perto do prêmio principal. Eu vou mostrar para vocês, né? Vou falar aqui de uma enquete. Hoje nós vamos falar de duas enquetes. Lembrando que o objetivo do vídeo aqui é falar da enquete BBB UOL do paredão. A enquete do paredão de hoje, domingo, tá? Mas é sempre bom também mostrar para vocês quem é que vai ganhar esse prêmio. De acordo com a enquete da UOL, a enquete da UOL. Na UOL existe uma enquete também, pessoal, uma enquete geral, onde mostra o brother ou a sister que vai ganhar o prêmio, o principal prêmio da casa mais vigiada do Brasil, que é o prêmio de um milhão e meio. Quem vai ficar na final? Quem vai para a final? Lembrando que o BBB 20 já está acabando. Esse mês ele já vai finalizar, tá bom? E há a enquete aqui, pessoal. A enquete da UOL, a enquete geral, que fala assim. Quem deve sair, não, desculpe, quem deve ganhar o prêmio principal, né? Porque depois que a Marcela saiu, fizeram uma enquete aqui, tá bom? Depois que a Marcela saiu. Aí diz assim, com a saída da Marcela, quem merece vencer o BBB 20, né? E vamos ver aqui no resultado parcial que Babu, né? Ele está na frente, né? Ele está sendo o primeiro a ganhar a casa, o prêmio da casa mais vigiada do Brasil. O prêmio de um milhão e meio. Ele está sendo o queridinho do povo, o Babu. Essa enquete aqui, a enquete geral, tá? Ela já conta com 153.081 votos, né? Babu aparece aqui com 29,91% na enquete geral. Lembrando, a enquete geral, tá bom? De quem vai ganhar o prêmio da casa. Quem vai vencer o programa. E a Flashlane, ela aparece em segundo lugar nessa enquete geral, né? Com 21,77% dos votos. E em terceiro lugar, aparece aqui a Mari, em terceiro lugar, tá bom? E assim por diante, até em último lugar, que está a Eve. A Eve está em último lugar aqui, na preferência do público, para ganhar o principal prêmio do BBB 20, tá bom? Beleza? Então, continue votando aí também na enquete do UOL, pessoal. A enquete geral. Agora, nós vamos mostrar para vocês a enquete do paredão de hoje, tá? A enquete do paredão de hoje. Lembrando, pessoal, que esse paredão, né? Já falei, foi formado na sexta-feira. E lembrando que Babu está enfrentando o paredão pela terceira vez consecutiva, tá? Consecutiva, em seguida, tá bom? É o terceiro paredão em seguida que ele enfrenta. A Flashlane já vem com seu segundo paredão consecutivo, tá? Segundo consecutivo, segundo paredão enfrentado duas vezes, né? Em seguida. Thelma também não é novata no paredão, né? Thelma também já enfrentou o paredão aqui na casa mais vigiada do Brasil. E vamos falar agora dessa enquete. Estamos aqui, pessoal, para atualizar a enquete da UOL. Como eu sempre digo, pessoal, a enquete da UOL é a enquete que consegue juntar mais votos, né? Existem outros sites também aí. Porém, esses outros sites, geralmente, eles não passam de 50 mil votos, né? A enquete da UOL, aqui no momento, nesse caso aqui, né? Nesse paredão, ela já conta com 489.632 votos. É voto demais. Quase meio milhão de votos. E o paredão é hoje, né? O paredão é hoje. E como vai se aproximando do paredão, atenção, o clima fica tenso na casa mais vigiada do Brasil, entre os três participantes que estão em paredado, que estão na Berlina. Thelma, Flaslane e Babu, né? Com certeza, Babu deve estar tranquilo, porque ele já sabe, né? Que o pessoal, que o público quer ele dentro da casa, que ele permaneça, né? Ele, a cada dia que se passa, fica mais próximo do prêmio principal, que é um milhão e meio, né? Babu já ganhou dois carros, hein, pessoal? Lembrando que ele já ganhou dois carros aí. Ele perdeu a prova do líder, daquela vez, da prova do líder Fiat. Ele acabou perdendo a prova. E chorou também, né? Chorou muito, né? Chorou bastante e foi consolado, se eu não me engano, pela Thelma. Então, a Fiat ficou com pena dele. A Fiat e mais uma outra concessionária, né? Ficaram com pena dele e deram aí pra ele dois carros pessoal. Quando ele sai da casa, já tem dois carros. Show de bola, né? Top demais. Poderia vender os dois carros e fatorar uma grana muito boa. Mas isso aí não basta. O que basta e o que vai valer a pena mesmo é ganhar o programa. É isso aí, pessoal. Porque ele chega mais perto do prêmio a cada dia. A cada dia que se passa, ele fica mais próximo do principal prêmio. Vamos agora falar da enquete. Vamos falar da enquete da UOL, do Paredão de hoje, domingo, dia 12 de abril de 2020, né? Essa enquete, como eu já falei, conta com 489.971 votos. Olha, ela já fez aqui uma atualização, viu? Já atualizou a golinha. Quem aparece na frente com a maioria dos votos de rejeição é ela, pessoal. Ela quem? A Telma. A Telma está com 51,93% dos votos de rejeição, de acordo com a enquete da UOL. A Flashlane aparece em segundo lugar com 46,74% dos votos. O Babu aparece já na terceira colocação aqui com 1,33%. Muito pouco voto para o Babu. O povo quer o ator Babu Santana, continuando no BBB20 até a final, pelo visto, pelo que parece, né? É o terceiro Paredão que ele enfrenta em seguida e não está preocupado com nada, porque o pessoal quer realmente Babu na casa do BBB20, tá bom, pessoal? Essa aí é a enquete atualizando a enquete para vocês. Lembrando também nos comentários dos vídeos da nossa enquete aqui, a maioria quer que a Telma vá embora. Na nossa enquete aqui também do nosso canal, a maioria quer que a Telma faça as malas e vá embora na noite de hoje. Lembrando, pessoal, que na noite de hoje, segundo Tiago Leifert, hoje ainda vai ter prova do líder. Hoje ainda vai ter prova do líder e também a formação de um novo Paredão para ser definido na terça. Fique ligadinho aí, fique ligadinho no canal que nós vamos estar mostrando para vocês, fazendo as enquetes, atualizando tudo aqui para vocês, tá bom? Então, de acordo com essa enquete do UOL, Telma será eliminada na noite de hoje, de acordo com a enquete da UOL. Porque, como eu falei, aqui na enquete da UOL é um voto por pessoa. Já lá no G-Show, são milhões, milhares de votos por pessoa, né? O que eu não acho justo, né? É uma opinião, uma simples opinião minha, né? Mas se você acha justo, é isso aí. Então, fique ligadinho aqui no canal, inscreva-se aqui no nosso canal se você é novo. É um prazer ter você aqui. Fico muito feliz em ter o seu comentário aqui, em ter o seu like, em ter a sua inscrição. Fique conosco, nos dê essa força aí, dê para nós essa moral, que a gente fica muito feliz mesmo. Vamos sempre estar atualizando aqui para vocês, te deixar informadinho. Se você gosta de Big Brother Brasil 20, fique aqui conosco. Vamos atualizar as enquetes, vamos deixar você informado sobre essas enquetes aqui para vocês. Já falamos também que hoje à noite ainda vai ter formação de paredão, né? Prova do líder e formação de paredão, vai ter a definição do paredão na terça-feira. Se liga que nós vamos estar postando as enquetes, vamos atualizar para vocês aqui, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser, fui! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma